ai meu braço calma calma vai ficar tudo bem viu o que houve você tá bem eu não sei eu bati naquele cara e agora meu braço tá doendo muito nossa deixa eu ver vamos pra sua casa vamos vamos ei o que você fez com aquela garota você quer se meter com um problema quer então fique na sua e tem um bom dia viu o que você tá fazendo aqui saia do meu carro agora vamos 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 ela é minha filha o que vocês fizeram com ela filha filha o que você tem filha ela desmalhou ela passou muito mal eu tô levando ela para casa tá não se preocupe eu vou cuidar muito bem dela pode deixar não se preocupe tá bom filha 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 acorda filha vai filha vai acorda acorda quer dizer que a senhora é mãe dela sim ela é minha filha sim vamos filha vamos filha vamos embora vamos saindo vamos sair rápido filha vamos vamos o que que você tá fazendo porque você ajudou a garota porque você não me disse que ela é a mãe da garota ela não é mãe dela ela apenas vende batata na rua vamos 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 eu acho que ela foi pra lá vamos pra lá vamos o que tá acontecendo filha eles queriam machucar filha mas vai ficar tudo bem dá para você caminhar um pouquinho acho que sim vamos pois vamos rápido filha vamos vamos você tá melhor filha acho que sim vamos esconder vamos tá perdão já vamos vai e para ela ia para aí porque olha colher seор marketers Musk está em torno e mais que eles já estão voltando porque se for falando Senhora, eu sei que você tá aqui, viu? Eu só quero uma garota, abre aqui, abre! Você não vai querer problema comigo, né? Abre aqui, senhora! Filha, filha, abre a porta, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, filha, abre! Cadê elas? Onde você tá, avó? Ela matou na minha cabeça! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Como é que você deixa ela ir embora com aquela vendedora de batata? Vamos procurar, vamos! Bora, bora! Filha, acabou a gasolina, vamos, tem que ir caminhando! Vamos, rápido! Filha, fique aqui, que eu vou atrás de ajuda, não sai daí! Mas, senhora, por favor, tome cuidado, eles podem ser muito perigosos! Não se preocupe, Deus vai me proteger! Não sai daí, que eu volto já! Tá bom! Ei, cadê a garota? Guarda ela no lugar muito seguro e vocês não vão encontrar! Diga onde ela tá agora! Bora, eu quero saber aonde a garota tá, senão você vai se arrepender, me fala agora! Diga onde ela tá, diga! Você não vai falar, não vai falar, pois agora você vai ter o que merece, viu? Vamos! Fala! Bora, mão na cabeça e larga essa arma agora! Bora! Bora, bora! Senhora, muito obrigado por ter salvado a minha vida, e eu quero te convidar pra morar comigo, porque se não fosse a senhora, talvez uma hora dessa eu nem estaria mais viva! Filha, foi um prazer poder lhe ajudar! Alguaca, tchau! Viva! Amém.